Bem-vindos ao Mais Fazenda Brasil, o meu, o seu, o nosso giro de notícias pelo mundo agro. Avicultura. O ovo é importante parceiro na saúde da pele e no envelhecimento saudável. Especialistas de saúde e nutrição enfatizam que os ovos desempenham um papel fundamental na promoção de uma pele saudável e no envelhecimento saudável. Os ovos são uma fonte de proteínas, vitaminas e minerais, incluindo colágeno, aminoácidos, antioxidantes e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes ajudam a fortalecer a estrutura da pele, protegê-la contra os danos causados pelos radicais livres e raios ultravioletas, além de estimular uma renovação celular. Com sua versatilidade e benefícios nutricionais, incluir ovos na dieta diária pode contribuir para uma pele mais saudável, firme e jovem, além de fornecer outros nutrientes essenciais para o bem-estar animal. Antigamente, os ovos eram um grande vilão e quem estava com um pouquinho acima do peso não poderia consumir ovo. Hoje em dia, a gente sabe que o ovo é uma proteína muito saudável e ele tem que fazer parte da sua alimentação diária. Espírito Santo abate 26 aves silvestres por exposição à gripe aviária. Autoridades do Estado do Espírito Santo abateram 26 aves silvestres devido à exposição à gripe aviária, com medidas de precaução para evitar a propagação da doença. A ação foi tomada após a detecção de aves silvestres infectadas com o vírus H5N1 da gripe aviária. A importância de adotar medidas de biossegurança e relatar qualquer suspeita de aves doentes foi enfatizada, visando proteger a saúde das aves domésticas e prevenir a disseminação da doença. A gripe aviária, turma, elimina todo o plantel, então a gente tem que tomar muito cuidado e observar as medidas de segurança. Inclusive agora foi dado um decreto por tempo indeterminado para não ter nenhum tipo de evento de agricultura. Isso é muito importante para não disseminar essa doença. Notícias da pecuária. A China acaba com embargos a frigoríficos brasileiros. A China decidiu suspender os embargos impostos a frigoríficos brasileiros, abrindo o caminho para que essas empresas retomem as exportações para o mercado chinês. A decisão é resultado de negociações entre autoridades chinesas e brasileiras e representam uma importante oportunidade para o setor de carnes do Brasil, já que a China é um dos principais compradores desses produtos do país. A medida contribui para fortalecer as relações comerciais entre os dois países e impulsionar a economia brasileira no setor agropecuário. A China é um importante mercado para a maioria das exportações do Brasil. Então esse mercado é importantíssimo e faz com que, inclusive, todos os preços aqui do Brasil sobem ou diremboem de acordo com essa exportação para a China. Então essa é uma boa notícia para a pecuária, pois vai valorizar muito a carne bovina para um mercado muito grande aqui no Brasil, a pecuária. A Associação de Criadores da Raça Ambos vai para a China prospectar novos mercados para a carne brasileira. A Associação de Criadores da Raça Ambos está realizando uma missão na China com o objetivo de prospectar novos mercados para a carne brasileira. A Comitiva, composta por representantes da Associação, busca fortalecer as relações comerciais com importadores chineses e apresentar características e qualidades da carne ângulos produzida no Brasil. A iniciativa visa abrir novas oportunidades de negócios e aumentar a presença da carne brasileira, especialmente ângulos, no mercado chinês, que é um dos maiores consumidores de carne do mundo e apresenta potencial significativo para o setor agropecuário brasileiro. Quem já consumiu o churrasco de ângulos sabe o que é bom, né? É uma carne saborosíssima, geralmente tem mais que o lado do sul do Brasil, mas é uma carne muito saborosa e agora estamos tentando explorar o mercado chinês, que é um excelente mercado para a pecuária brasileira. Notícias da Agricultura Produtores do Mato Grosso temem a falta de espaço em armazéns para o milho. Produtores do Mato Grosso, um dos principais estados produtores de milho do Brasil, estão preocupados com a possibilidade de falta de espaço nos armazéns para estocar safras de grão. A expectativa é uma colheita recorde, porém, a capacidade de armazenamento não acompanha o ritmo da produção, que pode levar a problemas logísticos e prejuízos dos agricultores. A falta de estrutura adequada para o armazenamento pode resultar em atraso na comercialização de milho, redução de preços e a perda da qualidade do produto, além de pressionar a infraestrutura de transporte e logística da região. Os produtores estão buscando alternativas como aluguel de silvins e armazenamento temporário entre sacarias para enfrentar esse desafio e garantir a conservação e a comercialização da safra. Uma boa notícia é a queda do milho, que já está acontecendo para a gente. O milho chegou em até R$120,00 em algumas regiões. Agora a gente está comprando aqui, presente na minha região, R$55,00, R$60,00 a saca de 50 kg. Então, tendo uma produção recorde, com certeza o preço vai cair bastante e vai chegar naquele patamar que a gente chegou antigamente, de R$30,00 a R$40,00. Quem sabe, né? É possível, vai facilitar muito quem cria aves, quem utiliza a ração com base de milho. Então, a gente é tudo a ração. Produtores lançam campanha para aumentar o consumo de batata. Produtores de batata lançaram uma campanha com o objetivo de aumentar o consumo desse alimento. A iniciativa busca conscientizar os consumidores sobre os benefícios nutricionais e a versatilidade da batata, incentivando seu consumo regular. Os produtores destacam que a batata é uma fonte de energia, rica em vitaminas e minerais, além de ser um alimento versátil que pode ser preparado de diversas formas. A campanha visa fortalecer o mercado da batata, estimulando a demanda e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva. Quem não gosta de uma batata frita, né? É excelente esse alimento. E está tendo muita produção e, automaticamente, vai sobrar no mercado. E os produtores estão tentando incentivar cada vez mais esse consumo, que, se feito da forma correta, é um alimento muito nutritivo e muito delicioso. Notícias do Agrotec. Drones garantem 66% de acurácia no monitoramento de pastagens. Um estudo realizado pela Embrapa aponta que drones podem fornecer uma acurácia de 66% do monitoramento de pastagens. A pesquisa utilizou imagens aéreas capturadas por drones equipados com câmeras de alta resolução para analisar a condição das pastagens, identificando a cobertura vegetal e estimulando a produção da biomassa. Os resultados demonstram que essa abordagem é eficiente e precisa, fornecendo informações valiosas para pecuaristas no manejo de pastagens, permitindo tomar decisões mais assertivas sobre a rotação dos animais e manejo adequado no pasto, o que pode resultar em melhor produtividade e sustentabilidade no sistema de produção. Tecnologia a favor do homem do campo. O drone é uma excelente ferramenta para poder monitorar, além das filmagens, eu só acho que o drone filma, muito pelo contrário. O drone tem muitas outras utilidades, como bate-veneno nas plantações, faz o mapeamento de toda a propriedade de terra. Então, a gente tem que usar essas tecnologias a favor, pois facilita muito a nossa vida. O setor agroalimentar aposta em tecnologias mais inovadoras para ultrapassar os seus principais desafios. A busca por soluções tecnológicas avançadas abrange áreas como automação, inteligência artificial, monitoramento remoto, drones e análise de dados. Essas tecnologias têm o potencial de melhorar a eficiência, produtividade, sustentabilidade da produção agrícola, além de utilizar os processos de transporte, armazenamento e distribuição de alimentos. Os avanços tecnológicos são vistos como uma oportunidade para enfrentar desafios como escassez de recursos, mudanças climáticas, segurança alimentar e demanda crescente por alimento de qualidade. Como a gente disse anteriormente, tecnologia, a gente tem que explorar muito no âmbito do campo, pois facilita muito o nosso dia a dia. Aqui no Criatório, a gente tenta ao máximo automatizar tudo, pois facilita muito o manejo diário e dá tempo para a gente poder ter outras ações que são muito importantes. E essas são as notícias de hoje do Mais Fazendo Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana!